Oi, aqui é o BombaTV e sejam bem-vindos a mais um vídeo. As teorias que cercam os filmes da Disney estão longe de acabar, sejam elas bem antigas e confirmadas ou mais recentes, e puramente especulativas. De qualquer forma, não podemos negar que a maioria parece ter, pelo menos, um fundo de verdade. Afinal, é conhecimento geral que a Disney adora esconder detalhes em todos os filmes para deixar os fãs curiosos. Então, no dia de hoje, vamos dar uma olhada no vídeo sobre 7 teorias interessantes em desenhos da Disney. Então já dá o like, aproveita, se inscreva, ative o sininho quando a gente recebe, eu me inscrevi e dei a opinião de vocês sobre essas teorias. Então, vamos pular logo para o vídeo. 1. O livro favorito de Bella é Aladdin. Tipo, num episódio, ela fala que seu livro favorito tem a seguinte descrição. Meu livro favorito é sobre um país distante, com batalhas de espada, magias e um príncipe disfarçado. A heroína conhece o belo príncipe, mas sabe quem ele é realmente apenas no final da história. Essa descrição é muito parecida com a trama de Aladdin. 2. A mãe de Andy poderia ser verdadeira dona de Jessie. Você já reparou que o chapéu de Andy, no primeiro filme de Toy Story, é igual ao chapéu da Jessie no segundo filme? Bem, nós tentamos juntar os dois fatos. E o chapéu era do primeiro proprietário de Jessie. E como ele chegou nas mãos de Andy? Bem, a versão mais provável seria que sua mãe, a Senhora Davis, lhe deu quando ele era pequeno. O que leva à conclusão de que a mãe de Andy poderia sim ser a primeira proprietária de Jessie. 3. O Capitão Gancho matou a mãe de Ariel. Uma das cereias de Pater Pan se parece muito com a Athena, mãe de Ariel. Ela também tem o cabelo vermelho e sua esmeralda e sua cauda. No segundo filme da pequena sereia, é dito que a Athena foi morta por um pirata malvado. Isso sugere que foi ele que tirou a vida da mãe de Ariel. 4. A Boo de Monstros S.A. É a bruxa de Valente, cara. A teoria foi que Boo viajou no tempo e foi parar no reino de Brav e virou uma bruxa. O que faz sentido, segundo teorias de fã, Boo aprendeu a viajar pelo tempo e espaço com Mike e Sully. Quando mais velha, ela decidiu ir atrás dos amigos monstros, mas acabou indo para a época de Valente. Lá, ela aprendeu a trabalhar com madeira e isso explica a imagem de Sully e Valente. Também explicaria porque a bruxa desaparece toda vez que uma porta fecha. 5. Carl morre em Up e nada disso aconteceu, cara. Essa teoria nasceu a partir do seguinte fato. Os primeiros minutos do filme mostram a história de amor de Carl e sua esposa, que é muito comovente, mas também bastante realista. No entanto, o resto do filme é cheio de elementos fantásticos e mágicos para dar um exemplo. Clins falantes e casas que voam. Assim, pode supor que essas imagens tem lugar no mundo além, onde Carl tenta encontrar sua esposa. Ok, essa teoria parece fugir um pouco do comum, mas não foi desmitida pela Disney. 6. Hércules é o tio de Ariel. De acordo com a história, Ariel é filha do rei Tritão e Hércules do deus Zeus. Rei Tritão é o filho de Poseidon, que segundo a mitologia grega, é o irmão de Zeus. Isso faz com que semideuses Hércules seja um parente próximo da pequena sereia Ariel. 7. Para quem não lembra, na cena em que o senhor é incrível visita Edna, ela permanece bem firme quanto a não fazer capas para roupas de super-heróis. Logo em seguida, uma montagem com todos os acidentes que já rolaram por causa de capas é mostrado para nós mostrar o real motivo de tal resistência. 8. Ainda assim, o vilão do filme, Sindrome, acaba sendo derrotado exatamente por usar uma capa, o que faz com que muitas pessoas comecem a pensar se Edna não teria um dedo na história. Sindrome sempre foi stalker de super-heróis e sabia de todas as informações sobre eles, ou seja, ele poderia facilmente ter ido até a designer de roupas de super-heróis para pedir uma para ele. Segura a teoria, Edna teria feito capa propositalmente, já que sentiu que o vilão estava tramando algo desde o começo. Será que ela realmente é a real heroína da história? Então galera, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva aí no canal, participa lá do sorteio de espina e me segue lá no Instagram que é bastante importante. Sério, muito fera. Então é isso, forte abraço, fui! Tchau, 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 tchau.